Oi gente, tudo bom? Professora Ayane, espanhol. Esqueça o portunhol. Se você quer aprender espanhol, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente eliminar o portunhol da sua vida. A dica que eu vou dar para vocês hoje é justamente sobre palavras em português e espanhol que têm escritas parecidas, mas com significados bem diferentes. Quando eu quero falar a pedido, em espanhol, eu não me refiro a algo que é como divertido ou como, em português, o significado em português, algo divertido relacionado ao nome. A pedido, em espanhol, se refere ao sobrenome. E aí já vem um pouco de confusão, porque em espanhol a gente também tem a palavra sobrenome, que é justamente sobrenombre, que é o seu nome diminuído. Por exemplo, eu sou Ayane, mi sobrenombre, Ay. Tem uma coisa interessante nisso tudo. El apodo. Por que el apodo? El apodo, em espanhol, é o seu nome divertido, o seu nome engraçado. Quer saber mais dicas? Venha se matricular no curso de espanhol do Senac. Aqui as matrículas estão abertas. Nos vemos! Até luego!